A Estil apresentou condições especiais e trouxe soluções para facilitar a vida no campo. Veja só na reportagem. Falamos diretamente aqui do estande da Estil na Expo Café 2023, montado na fazenda experimental da Epamiga em Três Pontas. Você que é cafeicultor e quer aumentar a sua produtividade, precisa contar com um dos lançamentos e produtos da marca Estil. Todos os lançamentos e toda a tecnologia foram apresentados aos visitantes. Quem passou pela feira garantiu condições especiais. E o melhor, as vantagens continuam até o fim da colheita. Esse ano na Expo Café 2023, em comemoração aos 50 anos da Estil aqui no Brasil, apresentamos diversos lançamentos que nós fizemos esse ano, que é a lavadora RE145, os nossos motocultivadores MH610 e MH710. Também as nossas motobombas, são mais produtos que a gente está trazendo para atender a demanda do produtor. Acesse também o site para conferir todas as ofertas. Além do suporte para facilitar a vida no campo, outro diferencial apresentado no estande da Estil foi uma experiência imersiva. O visitante que passou aqui no estande da Estil, teve a oportunidade de conhecer todo o portfólio de produtos que nós temos a oferecer. E também as condições especiais em vários produtos, nas motosserras, nos nossos derrissadores, também tem condição bastante diferenciada. Uma condição que vai ser válida até dia 30 de junho, com garantia até o final da safra desse ano. Brinde na garra WR9, também para aquele cliente que adquiriu o derrissador KA85 ou KA120. E além disso, o visitante também teve a oportunidade de conhecer um pouco mais um projeto de manejo sustentável que a Estil tem em parceria com o Instituto Floresta Tropical na Amazônia. É uma experiência imersiva, uma experiência bem interessante que o visitante também teve essa oportunidade de conhecer. Estil 50 anos de Brasil à força para construir histórias.